Agora estamos aqui na escola Neide Magalhães de Araújo, que fica localizada aqui no bairro Codanovo. Por aqui também a movimentação tá bem tranquila nesse período da manhã, como vocês podem ver. Algumas salas tem poucas pessoas, né, exercendo aí, votando. Aqui pra esse outro lado aqui também, ainda pouquíssimas pessoas. Aqui, Vandinho, mostra pra cá, pra essa outra sala aqui, ó. Apenas algumas pessoas aqui, né. E aqui a movimentação, por enquanto, tá bem tranquila. Lembrando que ambos os candidatos, tanto a vereador como o prefeito dos partidos que estão concorrendo às eleições deste ano, já exerceram o seu direito democrático, que é o direito ao voto, né. A escola Neide Magalhães de Araújo, no bairro Codanovo, tá assim, tá bem tranquila. Mas só que as pessoas acreditam que até o final da votação, mais pessoas compareçam aos locais de votação para exercer o seu direito democrático. É com as imagens de Vandinho Neto, Marcos Oliveira, de volta ao Fala Codó. A escola Neide Magalhães de Araújo, no bairro Codanovo, tá bem tranquila.